O Prado e Frei Damião, grande evangelizador, da Santa Bíblia Sagrada, dos apóstolos do Senhor. Da Santa Bíblia Sagrada, dos apóstolos do Senhor. Peregrinou o Nordeste, o Frado e Frei Damião, levava a boa nova a todos nossos irmãos. Frei Damião foi consolador, dos pelegrins de Nosso Senhor. Um Frado e Santo, grande milagreiro, pastor de Cristo, foi o benfeitor. Um Frado e Santo, grande milagreiro, pastor de Cristo, foi o benfeitor. Ficava de prontidão, a confessa aos romeiros, lá no Santo São Francisco, aqui em meus ruazeiros. Verdadeiro pregador, das palavras do Senhor. Frei Damião foi consolador, dos pelegrins de Nosso Senhor. Um Frado e Santo, grande milagreiro, pastor de Cristo, foi o benfeitor. Um Frado e Santo, grande milagreiro, pastor de Cristo, foi o benfeitor. O Frado e Santo, grande milagreiro, pastor de Cristo, foi o benfeitor. O Frado e Frei Damião, grande evangelizador, da Santa Bíblia Sagrada, dos apóstolos do Senhor. Peregrino no Nordeste, o Frado e Frei Damião, levavam a boa nova, a todos nossos irmãos. Levavam a boa nova, a todos nossos irmãos. Frei Damião foi consolador, dos pelegrins de Nosso Senhor. Um Frado e Santo, grande milagreiro, pastor de Cristo, foi o benfeitor. Um Frado e Santo, grande milagreiro, pastor de Cristo, foi o benfeitor. Ficava de prontidão, a confessa aos romeiros. Lá no Santo São Francisco, aqui em meu Juazeiro. Lá no Santo São Francisco, aqui em meu Juazeiro. Verdadeiro pregador, as palavras do Senhor. Frei Damião de Bozano, nosso santo protetor. Frei Damião de Bozano, nosso santo protetor. Frei Damião foi consolador, dos pelegrins de Nosso Senhor. Um Frado e Santo, grande milagreiro, pastor de Cristo, foi o benfeitor. Um Frado e Santo, grande milagreiro, pastor de Cristo, foi o benfeitor. Um Frado e Santo, grande milagreiro, pastor de Cristo, foi o benfeitor.